Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Brubá e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, hoje a gente vai dar um rolezinho com o meu chevette de drift. Quer dizer assim, ele é chevette, vai fazer drift, que é bom, ele não faz, né? Infelizmente, o meu chevetinho foi apelidado de Kinder Ovo, que ele está cheio de surpresa. Aí eu comprei esse carro, paguei muito barato nele. Eu sabia que tinha algumas coisas para fazer, só que eu não imaginava que ele estava tão destruído. Mano do céu, os últimos donos fizeram cada gambiarra nesse carro, que vocês não têm ideia. Toda vez que a gente mexe para arrumar alguma coisa, a gente encontra outro problema. E às vezes, em vez de ele trocar uma peça que arrumaria esse problema, ele ia lá fazer aquela gambiarra e estragava mais outras 3, 4, 5 peças. A verdade, pessoal, é que este chevette não tem mais jeito, mano. Eu não vou desistir de tentar fazer drift com ele, ele é muito manco. Só que ele está andando, ele está funcionando, ele está, né? Ele vai, ele anda para frente, porque drift que é bom, não faz. Está no vídeo de hoje, eu não vou fazer drift. Mas a gente vai dar um rolezinho na cidade com o Chevette. É um pouco perigoso, porque a gente fez algumas modificações, assim, sabe? Vou falar a verdade para vocês, eu não sei se pode fazer essas modificações. Como, por exemplo, a gente cortou o teto do Chevette, né? A gente fez um teto solar panorâmico. Rapaziada, está dando um talento aqui, porque o senhor angolano ali, ó, fez Uber com o meu carro, pichou e não está saindo. E não tem como a gente andar com o negócio escrito Uber, né? Mas aqui, ó, galera, teto solar do carro. Isso aqui eu estou com medo que vai dar problema. E os bancos aqui estão meio que soltos, né? Então, é um pouco perigo aqui, mas o resto está tudo certo. Tem cinto, tá certinho. O carro está documentado, está tudo bonitinho, só que eles têm umas, hein, guardadas, essas coisinhas assim. Então, se a polícia parar, talvez vai dar um problema, mas não vai dar nada errado. Vai dar tudo certo, galera. E a gente vai no McDonald's. Vamos no drive-thru do McDonald's, que já é um clássico aqui do canal. Eu já fiz com o meu 350Z de drift e já fiz, inclusive, com um kart. É, mano, com um kart de verdade. Eu peguei um kart aqui do Speedway e fui até o McDonald's. Dei um rolê na cidade, passei nas praias e tal, com um kart, mano. Vai estar aparecendo aqui em cima, porque esse vídeo ficou muito engraçado. Eu viste de Mário, foi hilário. E aí, Boto, tudo bom? Como é que tá? Bom, vamos dar um rolêzinho de chevette, então? Vamos. Vamos no Mac. Melhor ainda. E aí, só tem... Não, é, já fomos pegar um sorvetinho, só. Tá bom já, é alguma coisa. Só que eles vão tirar isso aí. Eu já falei pro Angola, olha só, não tá saindo. Passa desigri... Oh, desculpa, caralho. Oh, desculpa. 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 Não. Vai deixar o Angola cego, Boto. Tá, então tá, beleza. Cara, isso aqui tá errado. Não, ô, ô, Boto. Ah, é porque eu não botei o biquinho, caralho. Eu não botei o biquinho, eu não botei o biquinho. Tadinho do Angola, mano. Tá ali chorando, vai estar chorando. Tá, tá outro. Tá, tá tudo certo. Os caras vão achar que eu tô judiando dele. Mas é porque eu não botei o biquinho, é por isso. Entendi. Tá, vocês estão tentando tirar aqui com o WD-40. Não é bem pra isso o WD-40, né? Vocês sabem, né? WD-40 pra desengripar, não pra remor. Isso aqui tem que dar de thinner pra tirar aqui. Dizem que o WD-40 é bom pra tudo, então. Não tem um ali que é pra remover. É, mas é desengraxante pra remover graxa. Isso aqui é pra tinta. Tá, qual que é pra remover tinta? Eu não sei, bom, agora. Foi tu que pichou, tu que devia ter tirado no momento que você fez isso aqui, né? Não devia ter deixado um meio aqui parado. Remover é thinner. Chega aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir dar um rolezinho no chevette, que ele tá com uns problemas, né? O banco tá meio solto. Não, tu vai na frente ou vai atrás? Tanto faz. Acho que é melhor ir na frente, né? É. Mas e o banco tá solto? É, é, é. Não, é que ele é... Como é que fala? Ele é removível, não. Ele é reclinável, né? Esse banco é reclinável, né? Esse banco é outros 500, né, Bruno? Aí, ó. É reclinável, né? É couro, couro de verdade. Isso é couro de vaca holandesa. Javali, o Angola falou. É javali? Não, esse é de vaca holandesa. O antigo dono me falou. Mas senta aí, vê se tá confortável, vê se tá tudo certo aí. Vamos ver aqui, ó. Vamos fechar a porta. Coloca o cinto aí pra ver se vai. Não fecha. Por quê? Eu acho que eu tenho uma catraca ali, será que... Uma catraca. Uma catraca vai. Mano, vamos devagarzinho, irmão. Vai devagarzinho? É, a gente vai ter que pegar a BR, né, cara? É, na verdade, todo mundo tem que usar assim, mas vamos devagarzinho só. Vamos devagarinho, não vai ter problema, a gente vai bem de boa. Vai pegar o lanche e vai voltar. Rapaziada, o Cheveto tá meio assim, né? Daquele jeito, mas a gente vai devagarzinho, vai tudo tranquilo, vai na segurança aqui. É o McDonald's aqui do lado. Então, é só uma viagemzinha curta. Ué, vamos lá, vamos dar um rolezinho. Você tá bom atrás ou na frente? Ah, acho que é na frente, né, mano? Atrás meio apertado, né? Vou botar o cinto aqui, né? O meu aqui tá com o cinto aqui. Vou botar. Peste pra sons, hein? Ah, mas também sou grandão. Precisa, será? Quer pegar um capacete? Nós vamos na manha. Ah? Nós vamos na manha. Tem que ir devagarinho. Aí, Brás, tá devagarinho. Tá bem mole o volante. Mole, então o carro todo mole. Então tá mole. Ó. Ó. Tem que tá legal o motorzinho, né? Ó. Não. Bem, pelo menos o volante não tá mais saindo. A manopla de câmbio também não tava caindo fora. E a parte de segurança básica. Mas eu botei umas cordas na Ford Ranger. Caso tenha algum problema, os amigos nossos tão indo aqui, ó. Olha, dá tchauzinho aqui, ó. Olha, eles tão ali, ó. Qualquer coisa tem a corda lá e eles vêm puxando nós. Tá, e se chover? Ah, nós já fizemos, a gente já fez drift na chuva. Pô, o que é que ele muda? O que é que deu? É, não tem retrovisor, mano. Não, tá bom. Certo aí. Não, só uma coisa. Ai, ai, ai. Deixa eu sober uma coisa. Não, deixa eu sober uma coisa. Não, tá bom. Tá aí. Tá com medo? Só hora que pegar a véia e vai dar medo. Por quê? Ah. Ah, mas é pouquinho, é pouquinho, é rapidinho. Olha como tá retinho o volante, olha só. Retinho, mano, tudo alinhado. Meu Deus. Pode pagar, velho. Ajeita aquele retrovisor ali, joga lá pra fora. Não, vai pra dentro agora. Um pouquinho mais pra cima. Não, vira pra cima. Caiu a roda. Meu Deus, a roda. Meu Deus, caiu a roda. Olha lá. O cara falou que tu tinha apertado a roda, caceta. Não fui eu que instalei, cara. Não fui eu que instalei a roda, mano. Não acredito. Eu não acredito. Tá andando ainda. Tá andando nada, mano. Galera, não tô acreditando, mano. A roda caiu do carro. Ô, Boto. Vai me matar qualquer dia desse, cara? Galera, não acredito, mano. Olha só o que aconteceu. Ô, Angola, tu não falou que tava tudo certo? Que até conferiu ali, olhou. Então, na verdade é assim. Tava tudo certo. Só que o problema é que você levou ele lá, cara. Ele levou quem? Se fosse você sozinho aí, dava bom. Ah, tá falando que tu é muito pesado. Isso aí que é vesgo, ele não vê nada. Pode ir, tá tudo certo. É, falou, né? Pode ir também. Não, olha. Ô, Angola, vou contar pra vocês, viu? Caraca, o que que é isso? Montou o pneu lá, agora como é que vai botar o pneu? Como é que vai trocar o pneu? Vai trocar o pneu? Muito bom, olha. Agora acaba aqui, ó, porra. É. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Vai colocar aqui. E por que tu já não colocou quando ele levantou aí? Não. Só botar ali primeiro. Não, tem que primeiro baixar o pneu. Ah, entendi. Entendi. Galera, a gente tá brincando, mas realmente foi muito perigoso isso que aconteceu, mano. A roda caiu no meio aqui da marginal. Podia ter acontecido algum acidente. Realmente foi muito perigoso. Por isso tem que prestar muita atenção sempre na manutenção dos carros. Eu achei que tava tudo certo, até porque a gente tava fazendo muito drift com o Chevette. Drift força demais. E não tinha dado nada de errado. A gente ficou ontem fazendo drift o dia inteiro. Aí viemos pra rua, acho que o carro acelerou demais, passou de 50 por hora. E aí deu nisso, mano. Perigosíssimo. O que é? Apertou no fulhão? Não foi tu? Não, foi o vesgo. O estilo? É. Mas dessa vez aperta. É. Vamos aproveitar também já, dar uma verificada nas outras rodas, né? Porque vai que cai outra roda, imagina, mano. Ô, boto, não ficou com medo a hora que caiu a roda ali, mano? Eu já falei pra ele que aperta direito. Claro que eu fiquei com medo, já pensou sim. Imagina se perde o controle, vai parar lá na... Eu sou livre, cara. Eu falei pra ti, falo devagar, bro. Não, mas ainda bem que eu sou piloto, consegui manter o controle do carro, porque... Mas só não caiu aqui porque não tem barranco, porque nós entramos com tudo aqui. Não, eu entrei, deu problema ali, eu já botei aqui pra sair da estrada, né? Não ia ficar com o carro na estrada. Verdade. Bem, arrumamos aqui, botamos a roda de volta, compramos parafuso novo, fiz todo o trabalho sozinho aqui. Eu que montei. Vamos pro McDonald's, então? Bora lá. Espero que não aconteça mais nada ainda. Não, não vai acontecer nada ainda. Pelo menos a buzina tá funcionando. Ó, mas a gente tá só 20 por hora. Eu falei, botei. Meu Deus. O que 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 quebrou agora, meu Deus do céu? O que 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 quebrou lá? Não sei. O farol, acho que. Meu, o farol caiu. Caiu o farol? Caiu o farol? Meu, meu caralho. Acho melhor a gente abortar, botei. Só que tem uma poré, a gente tem que voltar pro Speedway. Cancela, cancela o McDonald's. Eu acho que não é pra ir, né? Não é pra ir, cara. O farol quebrou, mano? Não acredito. Cara, quebrou o farol. Mano, não é pra gente ir pro McDonald's. É um aviso. O Chevette está tendo seu poder sobre nós. O Chevette é uma entidade muito poderosa, galera. Vamos voltar pro Speedway, na moral. O Chevette hoje está possuído. Não tem mais o que quebrar. Não tem mais o que quebrar. Mano, eu vou a 10 por hora agora. Só se cair o motor agora. Não fala. Não fala. Bate alguma coisa de madeira aqui. Meu Deus do céu. O porém é que a gente tem que chegar até o Speedway. E a gente está um pouco longe. Vai ser uma aventura. Meu medo é pegar fogo, velho. A gente não ia chegar nunca no McDonald's. Aí, vai lá pra ele. Vai lá pra ele. Dá o pisca pra entrar ali. Não dá, pisca, pio. Aqui é o pisca, ó. Vai, 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 vai. Aqui não pode... Eu matei mantinha na Embraja, né? Aqui dá pra acelerar de boa. Tá? Devagar que tem que sustentar o carugueiro. Mano, ele não está virando direito, cara. Ele não está virando direito. É, sério. Ele não está virando direito. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Ele não virou direito, cara. Passa perto. Passa perto. Eu virava e ele estava todo bamba, cara. Olha, não vira. O volante está todo torto, cara. Meu Deus. Eu achei que não ia bater ali. Eu achei que não ia bater ali. Eu achei que não ia bater ali. Olha, ele não está virando, mano. Eu viro o volante e ele vai reto essa porra aqui. Deu uma pegadinha ali. Olha o volante como é que está. Ele não vira. Olha pra cá ele não vira, tá vendo? Olha só. Tá puxando. Não, ele está virando para a direita. Para a esquerda ele não vira, olha só. Para a direita ele vira. Bem, já que não deu para ir no McDonald's, vamos fazer uns drifts? Vamos, mano. Só um borrachão. Zero. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Agora foi, agora foi Agora foi Agora foi, agora foi Caralho, batemos, viado Batei Mas passou perto? Batei, mu? Bateu Claro que bateu, desce pra te ver Ah, só deu uma raiadinha Tranquilo, não Foi legal, gostou? Mas gostei, tu tá me botando só em fria E eu tô ficando até gago Por quê? Porque, pô, Bruno, quase lá na roda Depois ali na subida do morro Agora batei aqui, tá doido? Não, mas aqui foi emocionante, pô Ah, deu só uma raspadinha aqui Não, foi legal, divertido, né? É divertido, é bom pra quem gosta Ah, foi divertido, fala a verdade Não fecha mais? Não, meu Deus Ai, vai ficar como um aerofólio agora Ai, meu Deus do céu Batei, mu? Batei com força Batei com força Batei com força, ele vai fechar Galera, tudo que tinha pra dar de errado que esse chevette deu no dia de hoje, mano Caiu a roda no meio da rua, depois caiu o farol O carro quase morreu no meio do túnel, a gente quase não conseguiu sair Voltando pra cá, o volante não virou, a gente quase bateu no guardi-reio E chegando aqui, ainda fui inventar de brincar e deu uma raspadinha Mas ali foi culpa minha, daí não foi culpa do chevette Foi culpa minha, eu queria passar bem perto Acabei extrapolando, mas foi só um pouquinho, só deu uma rédea, mano Foi legal demais o dia, apesar de tudo, foi muito engraçado, eu ri demais, mano A hora que caiu a roda, meu Deus do céu Mas então é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, mano Não esquece de deixar aquele like Muito importante pra ajudar a gente, incentivar a fazer esses vídeos pra vocês E galera, não se esqueça também, se vocês não são inscritos aqui no canal Se inscreve aí, ativa as notificações pra não perder nada Então é isso, eu sou Bruno Bar, vou ficando por aqui Fui! E aí